A antiga disputa territorial entre Venezuela e Guiana ressurge das cinzas, trazendo mais um ponto de tensão na América do Sul. A marinha venezuelana enviou navios de guerra para patrulhar a costa atlântica, enquanto a marinha norte-americana está de prontidão na Guiana. Sejam todos muito bem-vindos. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe Dideus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Lá no dia 10 de janeiro eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre o novo ponto de tensão aqui na América do Sul, que é a disputa territorial entre a Guiana e a Venezuela. Disputa essa que começou há mais de um século. É muito importante que você assista esse vídeo que eu postei lá no dia 10 pra você entender o que está acontecendo, pois é nesse vídeo que eu conto toda a história. Então clica aqui em cima. Resumindo pra vocês, essa crise ressurgiu das cinzas, crise essa que já causou incidentes e agora está causando uma nova tensão, mais uma aqui no continente sul-americano. No dia 7 de janeiro de 2021, Nicolás Maduro anunciou a criação de um novo território marítimo na costa atlântica em uma região rica em recursos naturais. O grande problema é que parte dessa região é um território disputado há décadas pela Venezuela e pela Guiana. O novo decreto de Nicolás Maduro acabou reacendendo uma crise territorial entre os dois países. Crise essa que deve ter um desfecho no próximo dia 25 de janeiro, pelas mãos da Corte Internacional de Justiça. Isso acabou desagradando Nicolás Maduro. Em meio à nova tensão na América do Sul, o Comando Estratégico Operacional das Forças Armadas Nacionais da Venezuela anunciou que será realizado ações de patrulhamento para assegurar a defesa da costa atlântica. De acordo com o alto comando venezuelano, essas operações serão conduzidas junto à Marinha da Venezuela e tem como principal objetivo garantir a defesa e a soberania do país perante a qualquer ameaça. Abre aspas. Por ordem do nosso presidente Nicolás Maduro, o Comando Estratégico Operacional das Forças Armadas Nacionais da Venezuela por meio da Marinha da Venezuela, executa ações de patrulhamento de forma coordenada e planejada mantendo o constante monitoramento para garantir a defesa e soberania da nossa costa atlântica. Fecha aspas. Essas operações de patrulhamento da Marinha Venezuelana pode ser interpretada como uma demonstração de força em meio a essa tensão. O grande problema, a grande questão é que a Guiana não está sozinha, pelo contrário. Lá no dia 11 de janeiro, logo após o anúncio do decreto de Nicolás Maduro sobre a criação desse novo território marítimo, a Marinha dos Estados Unidos começou a realizar exercícios militares com a Guiana em águas fronteiriças com a Venezuela. Olha o tamanho da situação, o tamanho da treta que pode acontecer aqui no norte da América do Sul. A vice-presidente executiva da Venezuela, Delcy Rodrigues, que certa vez falou que o Brasil era uma vergonha, denunciou a presença de navios militares dos Estados Unidos nas águas disputadas pela Venezuela e Guiana. O governo venezuelano alega que se trata de uma provocação por parte dos Estados Unidos, que representa ameaça à soberania e integridade do território da Venezuela. A Marinha venezuelana está literalmente frente a frente com a Marinha norte-americana. O posicionamento dos Estados Unidos reforça que Joe Biden, novo presidente norte-americano, irá manter a pressão sob Nicolás Maduro. A Marinha venezuelana está literalmente frente a frente com a Marinha dos Estados Unidos nas águas fronteiriças da Venezuela e da Guiana. Olha o tamanho da merda. É nessa segunda-feira, dia 25 de janeiro, que a Corte Internacional de Justiça deve decidir um desfecho para essa crise histórica que começou lá no século 19. Só nos resta esperar. Não se esqueça que pra assistir o vídeo onde eu conto a história dessa disputa territorial é só clicar aqui. Fiquem todos com Deus e nos vemos muito em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História. Até mais! Tchau!